A CIDADE NO BRASIL A primeira questão que veio na cabeça é o que eu sei de Anália Franca? Bom, deixa eu colocar no pulauro, o que nós sabemos de Anália Franca? A primeira coisa que eu dei é que um bairro na cidade de São Paulo, que são assim, Jardim Anália Franca, que tem o metrô, que estão construindo meio que o inaugurado, que também chama-se Anália Franca, um shopping, Anália Franca, uma rua, já não vai no mesmo quarto, vai na água na casa, também chama-se Anália Franca. Várias escolas com o mesmo nome. Então, quem foi Anália Franca? Quem é que sabe mais de Anália Franca do que essa sobrenagem que ela recebeu? Anália Emilia Franca nasceu em Resende e dois biógrafos importantes da Anália. Eu acho que em toda a minha pesquisa que eu fiz, basicamente eu centralizei nisso porque não há muito volume escrito sobre Anália. Inclusive, há pouca coisa sobre ela de uma pessoa que fez o trabalho magnífico. Então, há um grande biógrafo dela, que é o Eduardo Carvalho Monteiro, que a chamou a Grande Dama da Educação Brasileira. E há um outro, que é o Roque Jacinto, que chamou o Anjo da Caridade. O Roque, em seu livro, ele é mais prosa. Ele descreve a história leve dos fatos acontecidos através de diálogos ocorreram dentro da família de Anália Franca, do seu pai e sua mãe. E o Eduardo Monteiro Carvalho, não. Ele já descreve os fatos. Ele foi atrás, fez uma longa pesquisa, e por isso eu me baseio com a palestra muito mais na biografia do Eduardo, em uma cena de Cristo, que tem de teses universitárias, que falam a respeito da educação, que trouxeram a Anália, como uma das pessoas estudadas para embasar a evolução da educação no Brasil definida nesses aspectos. Portanto, Anália nasceu em resenha em fevereiro de 1853, e faleceu em São Paulo em janeiro de 1919, aos 65 anos de complexo. Anália é filha de Marcela Pérez Afrano, que era uma professora, e, naquela época, ser uma professora era um sucesso muito grande, porque a mulher, na época, não era nem emitido em certas circunstâncias que ela fosse além de um determinado livro de estudo. O seu pai, António Mariano Franco, comerciante, virou o ano de 1861. A Anália Franco, Anália Franco e sua família, mudaram-se da cidade de Resende, aonde ela nasceu. Resende, na época, era uma pequena comunidade voltada à produção de café, até com todo o Brasil. E eles mudaram de lá porque havia uma dificuldade financeira muito grande na região, e não se encontrava mais em período. E o pai, como comerciante, resolveu procurar as novas e eles vieram para São Paulo. E eu queria colocar aqui algo que, para mim, em toda e qualquer biografia, é muito importante você olhar o contexto de vida da pessoa. Em que situação vivia, viveu a Anália Franco em seu desenvolvimento e na realização da sua situação da época, que a Paula Virgil, a Marupá, foi encarnada. Bom, a época, o contexto, se a gente olhar o Brasil da época, o contexto que foi o nome do Brasil, nas épocas de 1853, Canária nasceu, até 1918, ela nasceu, era basicamente um ciclo do café. Era um país exportador de produtos agrícolas, era um país ainda de formação, com grandes propriedades do rádio. E aí, você tem que lembrar que, nesta época, a mão de obra era escala. Portanto, a época de Anália, quase que integral, a mão de obra era escala, e com grandes latifuntos produziram café. Bom, eu pesquisei para saber se tinha uma indústria já, de forma incipiente, na cidade de São Paulo, na região de São Paulo, havia 572 indústrias catalogadas pelo censo da época, o primeiro grande censo do Brasil foi feito em 1872, pela diretoria geral de estatística. E, nesse censo, já se traz essa informação que havia 72 indústrias na região de São Paulo, e a mão de obra eram de imigrantes. do lado político, Anália viveu dois regimes, de 1840 a 1889, foi o Império, Reinaldo e D. Pedro II, e de 1889, de onde foi a República, que foi programada, está no próximo dia de aniversário da programação da República, e ela viveu na República Velha. Eu acho que aqui, não sei se todos conhecem um pouco da escala da República Velha, mas a República Velha era a República instituída por dois estados, grandes produtores de café, que era São Paulo e Minas Gerais, e eles falavam a política do café com leite, porque um ano era um governo, eleito um presidente, e o outro ano, na verdade, se chamaram outro presidente, um era São Paulista e o outro no Mineiro, por isso a política do café com leite. Então, a política estava lascada nisso, e era dominada por unicaquias, as unicaquias, produtoras de café, e o poder central. Então, esse era o contexto político da época, e com um aspecto muito importante, as mulheres não tinham feito a morte. Então, veja como era considerada uma mulher, na época, na área africana. E, de fato, a mulher só foi ter direito a voto no governo de 30, e foi em 1932, quando o Getúlio Dornay, Luiz Vargas, então presidente do Brasil, interpretou que a mulher poderia votar, mas de forma parcial, ela tinha que ter um determinado nível de estrutura, só a partir daquele nível que ela tinha o direito de voto. Mesmo assim, na parcial. Então, a população brasileira, pelo centro do censo de 1872, nos diz que o Brasil tinha 10 milhões de habitantes, para o mundo com 800 milhões de habitantes, portanto, nós tínhamos 1,25% da população no mundo, nós tínhamos 15% da população brasileira escravo, 82% analfabetos, 13,8% de imigrantes, e nós tínhamos 99,7% de católicos. Éramos países quase 100% católicos, as 100 pessoas eram 13% em 1872, que não eram católicos. Ele lembra-se que a Malha, ao longo do mundo, estourou a caminhada, acabou se encontrando com a doceira espírita, e ela dava um espírito declarado a todo mundo, e fazia com isso a propaganda dela, falava das suas crenças. E se a gente olhar a infraestrutura, e isso é muito importante, por exemplo, água e água, sem catamento, não existir. Energia, lampião a gás. Se a gente falar um pouco mais, a primeira empresa de energia que o Brasil veio em 1883, ela foi parcial, foi instalada em Juiz de Fora, para uma empresa, por um cidadão de Juiz de Fora, que queria educar a sua fábrica de algodão. Então foi essa atendida que demorou muito para criar essa atendida, se nós compararmos. A análise estava chegando aos 30 anos, quando teve a primeira usina geradora de energia hidrelétrica nesse país. Então as dificuldades eram muito grandes. E aí a gente vai para outras coisas. Então é o solamento do transporte. Aí está usado na grande maioria dos transportes animais. em 1874, se não me engano, foi a primeira linha de licitação ferro do Brasil. Ela foi feito para transportar café da região, de Petrópolis e uma cidade ali até o porto do Rio de Janeiro. A primeira linha foi desenvolvida por Irineiro Evangelista de Sousa, que todo mundo sabe, que era um parênteses malvado. E essa foi a primeira, a primeira e ela tinha acabatinho sempre, em 1874, não em 1874. ela tinha uma unidade quando se estabeleceu. Então todo o processo de transporte, todo o processo de locomoção, era basicamente feito por animais. Seja por carroça, seja por charretes, seja por voos e assim por chá. Então era uma circunstância muito difícil. Bom, se aqui era difícil, e a comunicação? Como era a comunicação na época? O Rio era totalmente insipiente. O Correio não tinha uma paridade nenhuma de serviços. Os jornais e revistas eram de muitos locais. Não havia como transportar, não havia facilidade de transporte de informação de um lado para o outro. Não é igual hoje, a gente pega o celular, a gente pega o celular em cima da mesa, e você está no mundo onde você quiser. Naquela época não existia isso. Então fazer a comunicação de um lado para o outro era muito difícil. Não tinha gráficas do Brasil. O que fizesse a produção dos jornais, a participação das revistas, dos livros, era muito difícil. Então era uma circunstância muito difícil. Quando, olhando para isso, a gente começa a entender que a dificuldade dela era muito grande. E a educação? Primeiro, não é uma prioridade. É tão gozado que você vai pesquisar a história da educação no Brasil. Ela é bastante interessante. Porque a primeira educação efetivamente real que existiu no Brasil veio com todo município. Quando ele trouxe a porte de Portugal para o Brasil, em 1808, ele trouxe todo mundo. porque ele saiu com o rei de Napoleão. Napoleão tinha capaz de ser, por si só, promulgado rei. Em 1808, ele se promulgou rei da França. E invadiu Portugal buscando, tirava a ligação entre a Espanha e a Inglaterra, que era o rei de Portugal, que era o rei de Napoleão. E a porte de Portugal, lembra que Napoleão se tornou o rei da Inglaterra e depois o seu irmão, fugiu para o Brasil. E quando ela veio, ela trouxe todos os estudos principais que estavam dentro da boca. E fez com que isso criasse o primeiro momento do estudo no Brasil. Então eles criaram uma faculdade de medicina, criaram as faculdades universitais, mas esse momento. Uma circunstância muito interessante, porque não tinha escola de paz no Brasil. Então eles criaram o curso universitário sem ter uma escola de paz. Quem queria estudar no Brasil, estudava fora. E só era permitido os estudos para o homem. As mulheres só podiam estudar. Elas só podiam participar de cursos, sim, mas de prendas domésticas e cuidados da família. A mulher só foi autorizada a estudar por lei no Brasil em 1827. Antes ela era proibida. Vai tendo a circunstância da dificuldade dessa moça. Teve para estudar. Vamos então agora olhar o mundo. Como era o mundo na época? Porque é importante o mundo, porque o mundo traz um contexto muito importante na vida dela. Primeiro, começou a grande industrialização. A Inglaterra era, na verdade, a gente não era Inglaterra. O Reino Unido eram os países que puxavam todo o processo do mundo, o desenvolvimento do mundo. Era imperialista, porque eles buscavam locais para se apropriar, para desenvolver matérias-primas necessárias para suas produções. Eles buscavam terras que eram importantes no momento, porque ainda não tinha o nível produtivo de hoje, a tecnologia de hoje. Então, em 1914 a 18, houve a primeira guerra mundial. O mundo perdeu o braço de milhões de habitantes nessa época. Em 1918 a 1920, houve a gripe espanhola e o mundo perdeu 70 milhões de pessoas, que eram 4% da população mundial. Se a gente olhar para o Covid, eu fui atrás da OMS, ah, eu vou comparar, deu vontade. Olhei o que tinha, o que dizia a OMS, a Organização Mundial Saúde, para o Covid. Para o Covid, pessoal, nós perdemos 0,9%, 0,09% da população. Ou seja, nós perdemos 7 milhões de pessoas, por uma população de 7,8 milhões de pessoas. Agora já chegou o 8, mas estava em 7,8 milhões no final de 1922. Então, comparativamente, a gente vê a penúdia que era, e a gripe espanhola, no final da vida de Anaia Trump, acabou entrando em suas instituições. Por isso que é importante comentar esse assunto. Bom, e aí, o que lhe fez a Anaia que lhe tornou isso tão importante? Que ela recebesse tantas homenagens e, após ter falecido, mas por que era tão importante, mas depois esqueceu? Por que que se esqueceu? Bom, Anaia Trump, na verdade, além de educadora, era jornalista, poetista, romantista, teatrona e cronista. Ela era muito profissional. Ela tinha uma série de características impressionantes. Eu fui atrás, fui ler um livro dela, chama-se A Filha da Artista. Incrível o livro. É um livro em português muito difícil de ver, porque é uma propriedade trágica. Então, na portuguesa, nós temos PH, PH e uma série de letras que fica mais difícil de entender. Mas ela mostra todo um contexto de uma história em que ela busca o desenvolvimento social das suas personagens, trazendo para eles a importância do bem no mundo. Essa era a Anaia. Então, ela usava aqueles livros para educar. E eu não consegui ler o livro dele porque eu não tinha tempo para fazer isso, mas eu, curiosamente, fui passando pelas páginas do livro para poder entender o que a Anaia escrevia. Então, a Anaia, a Anaia, em 1900 estudos, em 1861, nasceu a mãe, que era professora, ela começou a estudar com a professora, se formou em 1868, formou professora com 15 anos de idade. E foi dar aula junto com a sua própria mãe. A mãe adequou uma assistente para a professora. A primeira coisa que a Anaia fez quando ela chegou, ela viu aquele material de arte. Ela disse, nós não temos um material de arte aqui. Temos que mudar tudo isso. E começou a escrever cartilhas de como ensinar as crianças aos 15 anos de idade. Ela disse, não, mas eu não tenho o livro para só como ensinar. Ela disse, não, eu tenho que ter engenharia. Ela disse, não, ela percebeu o que aconteceu. Ela começou a ensinar a engenharia e fez uma coisa que marcou a Anaia no início. Ela disse, bom, as páginas são mistas. Mistas? Homens e mulheres juntos? Sim. Mas mistas em todos os sentidos, porque Raça também, então não tinha o problema de cores para com a Anaia. Isso criou uma confusão boa, porque o racismo era muito grande. Lembra-se que os negros eram escravos. E os negros liberos não eram bem vistos pela sociedade cientista e oligárquica que nós tínhamos na época. Então, ela criou um impacto nesse primeiro momento que ela assumiu. E quando falam, falaram, mas ela não teve dúvida. Não, é isso, porque eu entendo que a educação é parada absolutamente todo mundo. E ela entendeu isso. Claro que ela começou a crescer. Começou a ensinar com a mãe, desenvolveu esse método. E teve lá seus problemas iniciais. Em 1871, com a lei do reino de livro, eu acho que foi o risco, eu não disse, mas acho que foi o risco de Rio Branco que fez a lei do reino de livro. E o que era a lei do reino de livro? Nós estávamos uma sociedade escravocada. Então, todos os escravos, filhos de escravos, que nasciam a partir daquela lei, eram livres. Mas a lei tinha, eu fui dar uma pesquisada porque eu falei, poxa, essa lei não faz sentido. Porque as crianças que nada aqui, daquela frente, se eu sou padrão, o que eu digo é custo? Eu não quero aqui, não vou criar essas crianças. A lei tinha um item que dizia que as crianças até 8 anos deveriam permanecer por custo do propriedade dos escravos. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu, na verdade, foi que as crianças começaram a ser abandonadas pelos quatro pais. E a Maria, como era a abolicionista, e ela trabalhava em São Paulo, estava lá em São Paulo nessa época, resolveu partir para uma cidade no Rio de Janeiro, o maior problema desse assunto, que era no norte do estado, foi para lá e disse uma abolicionista, ela disse, não, eu vou ajudar essas crianças, eu vou achar uma maneira de proteger essas crianças que estão sendo abandonadas. E ela foi para essa cidade e lá, combinando com uma fazendeira de grande magnitude na cidade, ela ganhou, gratuitamente, uma casa para que ela pudesse parar essas crianças. Só que quando ela chegou na cidade, ela primeiro combinou que ia pagar a mão dela, depois a fazendeira disse que podia sim, sem nenhum problema, sem nenhum custo. Quando ela chegou na cidade e começou a regimentar essas crianças que eram deixadas nas ruas, que eram deixadas aos largos, que eram deixadas nas rodas das Santas Casas de Vizinho de Córdo, que eram as rodas da Santa Casa, ou os convênios católicos, tinham um equipamento que se colocava material e girava para dentro da árvore, quando a roda ficava para dentro, eles pegavam, que eram para as doações. E que as mães dos seus filhos, que não tinham mais nada, em perspectiva futura, nas fazendas em que ela olhava o escravo para cima, colocavam as crianças nessas ruas, para que a igreja, a Santa Casa, cuidasse. Esperavam que as pessoas seriam, se queriam muito melhor dessa forma sendo atendida. E a Nária, com isso, resolveu então esse primeiro passo, montando essa casa para aquela fazenda, em que ela recebeu, em que ela levou a casa primeiro, depois a fazendeira, a dona da fazenda, quando ela lhe deu, é, graduíto, com uma condição. A condição é que ela não podia distribuir, ou que ela não podia, na casa, em que ela fosse dar aula, dar aula ao mesmo tempo, para amigos e bebê. Ela, recusou o tempo, evidentemente, não quis. Pagou o aluguel, com a metade do salário dela, metade do salário dela, ela pagava o aluguel, e a metade do salário ela tentava alimentar as crianças, e aquilo foi crescendo, que era um povo muito grande de crianças. A Nária pegou as suas crianças um dia, porque tinha dificuldade em trabalhar naquela casa, e as ruas da cidade lindicaram para poder recurso para alimentar aquelas crianças. Pagamente, ela teve um problema, porque a religião católica está, vendo o que estava acontecendo. os monarquistas, vendo o que estava acontecendo, os cavalcados, vendo o que estava acontecendo, começaram a cruzar a Nária de uma balianeira, e ela teve muitas dificuldades. ela teve que mudar daquela casa, porque aquela propriedade da fazenda disse que ela estava, ao fazer aulas conjuntas para negros e brancos, ela estava denegrindo a imagem da cruzada. E a outra alegria da fazenda, ela foi expulsa daquela casa. De óbvio, foi para uma outra casa, a circunstância se piorava, e ela, quando fez isso, estava para ser expulsa da cidade. Porém, os revolucionistas, da época, defenderam a Nária e ela conseguiu manter-se naquela casa e continuar o trabalho, a despenda proposição que tinha. E a gente tem também que dizer que a maçonaria, na mesma época, roubou muito a Nária, ficando com o seu trabalho. Então, a Nária teve muitas dificuldades no estado. E aí, ela criou uma escola que ela chamou Escola 1. Escola... Escola... Casa Maternal. Por quê? Porque ela estava criando uma série de crianças, não importava a cor, não importava a religião, não importava o sexo, não importava nada. Importava o que eram crianças caídas e pobres que estavam desamparadas. E naquela casa maternal, ela começou a buscar cada vez mais recursos para o desenvolvimento de novos atendimentos em todas as regiões e em outros lugares. Em 1876, em São Paulo, o estado de São Paulo, criou o curso normal. Veja, a lei foi criada em 1827 para as mulheres podiam estudar. Somente 1800 e 1826 foi criado o curso normal em São Paulo para as mulheres. Aí, as mulheres podiam formar-se como professora. Em 1887, a Nária fez escala trícola. Em 1888, ela se formou professora. Apesar de ser professora já dos 15 anos, ela só foi ter o título final. Foi concursada professora em 1888 como naulas. Foi considerada o melhor exame. Saiu no jornal, em vários jornais da época. E o próprio Secretaria da Educação de hoje deu que o exame da Nária era modelo para qualquer um aprender. Então, ela foi muito bem do que ela fez. E ela ficou de mãozinha na guarda. Ela voltou aos estudos, então, se formou. E iniciou, aos 25 anos, escrever artigos paralelais. Quais eram os temas? A primeira coletiva da Nária era o abolicionista. Ela era a apolicionista. Portanto, ela escreveu o tempo todos para a necessidade da libertação das pessoas que estavam sendo estrangeadas. Mas ela também era publicana. E ela escrevia sobre o livro. Mas ela também era uma pessoa que era... E assim, o maior parte dela era da educação, educadora. Então, ela escrevia para a educação para todos. Ela era feminista. Ela escrevia termos feministas. E ela escrevia para melhores condições de trabalho. Porque já existiam vários em sua época. Então, ela era uma verdadeira revolucionária na época, usando um pouco sentido. Em sua época, ela era conquistadora em relação às próprias circunstâncias. No momento em que você está capindo que ela ainda era império. Ainda era estrangeiro. E era muito difícil. Porque, por tudo que ela fazia, ela tinha uma percepção muito forte. sempre outros políticos, e ela dizia sempre que ela não era política, ela disse, eu sou educador. Meu trabalho é voltado para um par das crianças necessitadas, caídas e pobres. Portanto, eu sou educadora. Mas a despedida sobre toda a sociedade, causando muito impacto na sociedade, muitas dificuldades para as pessoas, porque ela tinha um grande nome, começou a crescer no ambiente da Câmara, com seu trabalho. A Nália, na verdade, acabou em 1888, quando veio a libertação dos escravos, ela que tinha algumas casas maternais desenvolvidas em guardas locais, ela teve um problema muito grande. Por quê? Porque habitou muito número de necessidades. E ela não tinha recursos monetários para atender a todos. mas ela tinha um problema muito grande sobre isso. E nesse período, entre 1888 e 1898, ela reduziu um pouco o trabalho, pouco se sabe da Nália. Por mais que a gente pesquise, não tem muitas coisas. Mas, de qualquer forma, a Nália, ele se mencionou em 24 cidades diferentes do interior do estado de São Paulo, criou e fundou um espenato de Santa Cecília, que era um espenato para educação de primeira e segunda idade, ela chamava de primeira e segunda idade, ou seja, o primário e originado do passado. Então, ia até aproximadamente os 14 anos de idade. Ela também, talvez em 1888, fundou um grande abrigo para as crianças carentes, necessitadas e sem nenhuma possibilidade de auxílio. Ela também colaborou com vários jornais da época, escrevendo artigos do jornal A Família, que era um jornal produzido no Rio, são os três produzidos no Rio de Janeiro, A Família, em que se defendia o tema da necessidade da família na educação, da Seminacionária, fazia nisso. Ela também falou sobre o Reco das Damas, que é um jornal que fala um pouco das necessidades da participação da mulher na política como um todo, e de uma revista feminina, uma revista que se chamava Mensageiras, e era uma revista que definia todos os direitos femininos, principalmente a emancipação da mulher econômica em relação à sociedade que a não tinha estado de análise em alguns dos seus textos, e ela, nesse processo, acabou alojando vários inimigos, entre eles, o próprio Reco. Então, ela tinha uma percepção muito grande do Reco, e lembra-se que a sociedade da época era 99% católica. Então, as dificuldades de análise cresceram fortemente com isso, mas não se tem muito mais do que isso. E a gente sabe que, não se sabe a data que é diferente, mas entre 1897 e 1897 e 1898, a Nara também teve um problema de saúde, bastante sério. Ela teve um problema que quase alegou a cegueira. E é nesta época que diz que a Nara que encontrou o Espiritismo, que diz que o Espiritismo ajudou muito. Eu não acredito que seja assim. Olhando toda a biografia de Anália, eu acho que ela era espírita já de nascença. Por quê? Porque não dá para fazer e aceitar a obra de Anália se a gente não lembrar de uma vida passada. Anália trazia uma bagagem muito grande dentro de si, que estava sendo posta para fora naquela sua missão de educação. Então, não dá para falar que, por causa da cegueira, a Nara encontrou o Espiritismo. Não. Aquilo só aclarou a visão de Anália que ela não tinha dado foco naquela época, então naquela doutrina. E deve ser de passagem que o Marino de Anália, era espírita, era espírita. E ele trabalhou como contador nas obras de Anália há bem mais tempo do que a época em que ela ficou com o problema da visão. Portanto, ela já tinha todo um conhecimento da doutrina e que ela estava ali ensinando nas suas atitudes. Em 1898, Anália fundou a revista a algo como das meninas. E aqui, que é bastante interessante, eu escrevi com carinho, porque mostra a visão dessa ideia magnífica, ela mostra todas as suas ideias educacionais e pedagógicas. A Anália é humanista. O humanismo foi uma filosofia desenvolvida, mais ou menos, no século XIV, no final do século XIV, no início do século XV. Eu acho que a base do humanismo é escrita por Assa e Assa e Nicoterdã, e é uma doutrina em que diz que o homem é o centro de tudo, em que a gente deve, não é? Porque o nome deve ser livre para a prática da sabedoria e da virtude. Era isso que Anália aplicava. Ela buscava a liberdade, na época das ideias, na época dos escravos, para que eles pudessem ter o conhecimento e ter a sabedoria para trocar a sua própria vida. Era essa o comportamento de Anália. Portanto, ela tinha todo o viés, todo o perfil e todo o comportamento da filosofia humanista. Do lado educacional, a Anália tinha um conhecimento muito grande, e eu acho que ela deve ter estudado bastante, sobre um dos maiores, se não para mim, o maior educador, que chama-se Johann Heinrich Pestapassi. E do seu segundo homem, um homem que trabalhava muito com ele, na época, e foi, inclusive, seu discípulo, e chamava-se Joel. Joel foi o cara que desenvolveu o Jardim da Infância, a forma de unir as crianças, chamava o Jardim da Infância. E o Testamento todo mundo conhece. O Testamento foi o mestre que seguiu Allan Kardec. Allan Kardec é amigo de Pestalose, é discípulo de Pestalose. E a filosofia de Anália, quando você compara com Pestalose, eu fiz isso e o próprio biógrafo, o próprio biógrafo da Anália fez essa comparação e descreve totalmente a didática de Anália em cima do Pestalose. Então, nós temos um conceito aqui dizendo o que viram e o que ela dizia? Ela dizia, na verdade, assim, que a educação deve ter quatro eixos fundamentais. O primeiro, o eixo do intelecto. As crianças devem aprender a conhecer cálculos, português, ou seja, as matérias que fazem com que ela desenvolva o seu intelecto para que ela puder usar o intelecto em suas decisões e em seu caminho de evolução. Depois, ela dizia, as crianças também devem ter físico, preparo para o corpo, cuidado físico. E ela já tinha dito isso lá atrás, quando aos 15 anos, ela disse que era necessidade de querer higiene. O que é a higiene se ter um corpo, um dos procedentes de cuidado? Então, ela dizia, não, ela tem que ter todo, não só o trabalho de higiene, mas também o trabalho de manter o corpo preparado, porque a partir do corpo e a partir da saúde é que a criança vai estar apta para aprender. Depois, ela dizia que a criança, a criança deve aprender uma profissão, porque sem uma profissão, ela não terá a independência pela luz que necessita e não vai poder ter uma vida digna. Mas ela dizia que tudo isso é importante, mas mais importante que tudo isso, eu dizia na área, é que ela tem uma revolução natural. Por quê? Porque a revolução natural aqui vai dar o sustentáculo para que ela se integre na sociedade em busca do bem comum. Isso é bestaulosa. Mas isso eu vou mais longe. Isso está, inclusive, num livro que a gente já leva no livro, que é escrito por León Denis, quando ele define educação. Então, ele diz que a educação, León Denis, a pão do livro após a morte, que a educação não é somente passar a informação, mas é buscar internamente na pessoa os seus valores internos para transformá-los para o pai de Jesus. Então, o que ela dizia aqui? Ela queria buscar os sentimentos internos das crianças para levá-las a desenvolvê-las no objetivo comum da sociedade. Então, não teria o egoísmo, não teria o orgulho dessas coisas que tanto nós conhecemos. Essa era a análise. E ela tem algumas frases de que Marx, claramente, dizia nada. A instrução, por si só não basta. Precisamos também, crenças firmes, fortes e consolidadas, que reduzam os males da vida. Olha aqui, ela está mostrando claramente a necessidade, não só do aprendizado do conhecimento, mas do aprendizado moral. Porque, o que que é crença? Se não a fé que você tem absoluta segurança que você tem no seu futuro. Se não a gente acredita efetivamente no caminho do amanhã. Então, ela dizia, nós precisamos isso para formar ideais, para formar valores, para formar a moralidade social. Dizia mais nada. A educação apenas começada e logo acabada não é completa, por esse elemento indispensável, que é o ensino moral. Na ignorância das coisas grandes, das leis da vida, deixam afrochar o laço da solidariedade, que devem unir os homens e conduzidos ao bem público. Novamente, a Nária mostrando que ela privilegiava, inclusive, as faculdades internas das crianças na sua formação. Essa era a Nária. Em 1901, a Nária, depois de ter fundado por várias escolas, vários lares, resolve fundar em São Paulo, estamos com 20 outras mulheres, 20 mulheres, com uma associação beneficente. E ela funda, então, em 1901, associação feminina beneficente e institutiva de São Paulo. Essa foi a grande valor da Nária. Porque o que ela fez? Ela pegou todas as associações artísticas e trouxe o nome. Colocou uma, como se fosse, quem conhece o nome de negócios, mas ainda não, como se fosse uma Rout, que tem várias empresas embaixo. Ela fez a mesma coisa. Mas isso aqui, pessoal, vai em 1901. Essa teoria necessitia de 1901. Isso veio muito depois. A Nária já fazia isso. Por quê? Porque ela queria centralizar todas as políticas educacionais para todas as suas instituições, por ela fundar, dentro das normas dela. Faltaria uma norma igual a todo mundo. Foi isso que a Nária fez. E aí teria uma fonte de receita adivina de um único local que seria distribuído em relação às necessidades de cada uma das localidades que ela fosse. Então, a Nária fundou essa associação, cujo objetivo era amparo, educação às questas negras, obras e órfãs, sem disciplinação de raça, crédito e cor. E o sonho dela era disseminar, e talvez várias vezes, em vários artigos, disseminar ao máximo suas escolas para que todos os pobres pudessem estudar. Mas o grande problema da Nária era custeios, como custeios. Você imagina, se no Brasil de hoje é difícil que a gente tenha um custeio para qualquer tipo de ato beneficente, você imagina na época. Então, para aquelas vinte ideias iniciais, era o barão que saia para que ela possesse conseguir situações. Mas já as suas próprias crianças produziam alguma coisa e elas vendiam. As receitas dos livros escritos por análises vinham como atuação para a própria instituição e tinham como subvenção governamental. Então, basicamente era isso. Em 1902, ela fundou o liceu feminino, que era para formar as professoras. Como eu disse lá atrás, ela já tinha muita dificuldade quando ela entrou, por não ter material que ajudasse e apoiasse as professoras a trabalhar e ensinarem a ciência. Então, ela desenvolve todo esse material e resolve formar também as professoras para que essas professoras estivessem aptas a ensinar as suas crianças que ela amparava dentro das legras e normas definidas pela associação. E ela existia durante muito tempo, fundou aqui em São Paulo a primeira, fundou em Santos e assim, aprendendo com um grande paz, passou as suas fontes. Em 1903, ela fundou uma revista chamada Voz Maternal, que era a porta-voz de todas as suas instituições também e tinha um lema bastante interessante. Ela colocou um lema aqui. A gente vai ver como esse lema é escrito. Então, ela diz assim, o lema é a caridade não só pode. A caridade não só pode, mas também propicia a confiança do assistido em si mesmo. Desempole seus valores próprios, morais e intelectuais e propicia a sua independência. Se a gente for ouvir, e aí a gente vai perguntar, deixa eu comparar muito, aonde a gente tem uma comparação com o livro dos Espíritos sobre o que Kardec fala. E nas leis morais, a primeira lição fala a lei natural e divina. Eu acho que é a questão 629, onde perguntam o que é moral. Na moral, responde os amigos do que Kardec fala, é uma regra de conduta. E aí eles respondem mais. O homem somente evolui quando busca o bem comum. E aí coloca mais uma palavra, desinteressadamente. Está aqui o que ela fazia. Quando ela definiu isso, está bem claro e bem simples, de uma forma que ela, olha a inteligência, de uma forma que ela aceitava que não tivesse muita crítica, que não tivesse, que ela não tivesse muita animosidade com seus inimigos, ela coloca de uma forma mais grande do que aquilo que está definido no livro dos Espíritos. E é isso que ela trabalhava. Em 1910, ela funda uma banda musical, só com mulheres. Foi um escândalo, foi muito difícil. Porque nunca tinha tido uma banda, foi a primeira banda musical composta 100% com mulheres. E ela fazia isso já pensando, ela dizia, em um dos seus textos, ela dizia que ela teria que buscar recursos novos para as suas instituições, porque ela não conseguia ver o Estado mantendo ou funcionando e financiando aquelas. E ela, então, teve que fazer isso. Em 1911, ela compra 75 hectares, que o dono vendeu de uma forma bastante, a guinâmica para ela, aqui na Moca. 75 hectares, hectares paulistas, hoje eu acho que é 24 mil metros quadrados, dá qualquer coisa de 2600. Ela comprou o preço de 75 hectares, que dá 24 mil metros, que dá mais ou menos 1700 hectares, que é uma fazenda bastante relevante em qualquer lugar do país. Ela comprou isso, levou 10 anos para pagar, mas pagou. E lá ela montou uma colônia, que ela chamou Colônia do Montalvo. E qual é o objetivo da Torre? O objetivo básico da colônia, quando ela montou, era ajudar as mulheres a respeitar das prostituições. Então, o que ela queria? Ela queria, primeiro, rendê-las moralmente. Segundo, reeducá-las. Terceiro, dá-lhes uma profissão de dinheiro. Mas, como ela montou um local muito grande, ela percebeu que ela podia fazer muito mais. E ela tinha um determinado recurso na época. O que que ela fez? Ela pegou e começou a criar curso profissionalizantes. Então, ela foi criando vários cursos, por exemplo. Ela ganhou o primeiro curso que ela fez para a gente chamar, depois ela fez escrituração mercantil, isso pelo marido dela, que era contador de escrituração mercantil, nada mais é do que a contabilidade de hoje. Então, ela foi criando vários cursos. Ela foi criando um curso de artes, enfermagem e montou uma gráfica. Porque ela, quando queria produzir, as suas revistas chegavam a 6 mil exemplares, anos, ela precisava de uma gráfica. Então, ela montou uma gráfica para fazer, para desenvolver os alunos, treinar as pessoas para serem profissionais de gráfica e para vender o que aconteceu. Para poder obter recurso para a sustentação da sua sociedade. Isso foi em um ano que montou também uma escola de artes para teatro, para canos, para músicas. Então, ela tinha mais de 36 cursos. Ela tinha mais de 36 cursos no seu prospecto de inscrição profissionais. Naquele mesmo ano, eu já tinha 500 alunos e 500 assistidos lá na sua escola. Em 1914, veio a Primeira Guerra Mundial. Como todos sabem, de 14 a 18, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e foi um momento muito difícil para o mundo todo. E teve consequência no mundo todo. E, como consequência, foi que as receitas da análise começaram a cair. As subvenções dos Estados, ou do Estado, que no caso da análise havia afundado as suas escolas, as suas creches, os seus asilos, os seus abertos, foram reduzidos e eliminados no final. E ela perdeu muito dinheiro. As doações das pessoas físicas que eram feitas acabaram por vinguar, porque não era mais um país onde a economia cafeeira, a respeito de estar em alta. Agora não era mais um produto de primeira necessidade do mundo. A necessidade transformou-se em paraímpus catélica. Então, caiu muito a própria venda de café no Brasil. A exportação de café, então elas não tinham mais recursos com as suas eleições. A galera começou a perder cada vez mais. O que a análise fez? Então, bom, eu tenho que buscar um novo impacto. Ela falou, bom, vou fazer os shows com a minha casa. E começou. Começou a fazer os shows com as suas bandas femininas em várias cidades e impulsa e recurso para manter a sua organização. E um desses jogos, estava uma história bastante interessante. Era uma convidada para ir a Ribeirão Preto, pelo diretor do Centro Espírito da localidade, para fazer uma apresentação. E ela ia lá com as suas meninas do bem, que eram de Uberaba. E ela sabia que em Ribeirão Preto havia um outro benefitor, um grande nome na região, bastante conhecido, e que era da Igreja Católica. Era um padre, e ele se chamava Padre Grintos Carneiro. E ela foi e pediu para aquele que a convidou que ela queria conhecer o padre. Obviamente que havia toda aqui uma discussão. As pessoas estavam preocupadas com uma relação do padre em relação à Maria Brantos. Porque ela era espírito, e o padre sabia, todo mundo sabia. E o padre era um homem de renome na região. Então, eles estavam muito preocupados, mas mesmo assim, a análise existiu. E aconteceu essa região. E quando a Maria Brantos se encontrou com o padre, ela disse para o padre. Padre Luiz, eu vim a Ribeirão Preto aprender como se faz caridade. E eu vim para ela e me escutei. Dona Nália do Nália, a senhora não veio a Ribeirão Preto aprender a caridade, mas sim ensinar. Eu, Dona Nália, tenho esta rotina, que me abre muitas portas e muitas bolsas fábricas. Mas a senhora professa uma doutrina nobre, ainda pouco compreendida, que ele dificulta os passos. Mas seguimos o mesmo caminho. Procuramos melhorar o sofrimento alheio. E esta é a verdadeira origem de hoje. Mesmo sendo percebido. Mesmo com todas as dificuldades. Mesmo que ele olhe para todas as regiões, há espírito desenvolvido em cinquenta celos. E eles deram parte. Ele também foi depois percebido. Eu fui atrás para ver o que aconteceu com o padre com eles. Ele foi perseguido pelo ministro da região e foi acabar numa cidade pequena, cidade pequena na época, em Santa Catarina. Então, vejam. Qual é a grande finalidade? A grande finalidade nada mais é do que a caridade. Mas a caridade não é só material. Aqui, ela fazia caridade material. Mas ela fazia muito mais. Inclusive, se a gente for olhar no meio do Espírito da definição, quando perguntam como Jesus entendia caridade, ele falava. Beneficência para com todos. Indulgência para com os teus aneiros e perdão para com todos. Então, é muito mais. Beneficência para com todos. Essa é a parte material da caridade. Mas a outra também é tão importante como essa. Então, Anália, em 1918, veio alguém espanhol. Nas suas casas, de todas as suas crianças, somente cinco pereceram. Mas, em 20 de janeiro de 1919, Anália falece com um amigo espanhol. Para mim, hoje, um cenário é simples. Viveram com o evangelho. Serviu sempre em seus semelhantes. Ele se interessava. E aí, eu falei, deixa eu fazer um resumo das poucas coisas. Poucas, né? Ela fundou setenta e sete escolas, vinte e oito casas pelas crianças, dois albergues, quatro colônias de jornaladores. Ao todo, ela fundou aproximadamente cento e dez estudos. Fundou uma banda de música franguí, um coral, três grupos de teatro, uma escola de música e uma escola dramática. Escreveu diversas obras, vinte e três contos, vinte e sete crônicas, trinta e duas obras dinásticas, três romances, hinos, leituras infantis, nove peças teatrais, por volta de cem obras. Mestre Jesus, e agora, a malha apenas o nome de qual? Quem é que conhecia lá? Temos um grandíssimo exemplo de um trabalhador de Jesus. Que Jesus nos abençoe e nos empare para que nós possamos seguir o exemplo de lá fora de Deus. Mestre Jesus, nós te agradecemos pela alegria de ter recordado os exemplos de nossa malha e pensarmos enquanto orador falava como uma vida que parece simples, mas deixa uma lembrança através dos séculos por seu exemplo dado. A malha dá o exemplo não só na palavra do conhecimento, mas na ação, Mestre Jesus, nós agradecemos a estes pioneiros que aceitam reencarnar neste planeta para deixarmos o exemplo do que é uma criatura boa e que o exemplo possa ser frutificado para que ele possa através dos séculos celebrados como na noite de hoje. os agradecimentos a estes espíritos pioreiros e que possamos também nós aprendermos a missão que muitas vezes as palavras morrem, mas as a fica e frutifica através do exemplo. a nossa Maria, os agradecimentos eternos e ao nosso amado Jesus para poder lembrar a este mundo tão querido. que nós com a 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2